Música Então você merece estar no caixão Você merece parar com o cabelo Hoje eu vou te achar e vou te matar Seu careca, viado Obrigada Eu vou editar, tá bom? Pode editar Você pode ser presa a qualquer momento Pode estar usando essa camiseta aí A polícia vai dar nada Vai bater na sua casa Obrigada, viu? Música